Justiça e mal é decidido pelos outros Então precisa ser o maior Mostro de todos Lembra o que eu falo e sem desvantagem não tem graça A graça está em ter vários pra todos irem ao chão Essa festa é ferrujada, mas eu não posso fazer nada Não tem escolha debilitada por sua organização Que é ruim, que é bom Tô perto de um monstro ser Pra acabar com a injustiça não sei o mais poder Repasso que eu passo, quantos heróis se repetir Já sabe que habita um monstro dentro de mim Garoto no Mega T Nos heróis tão longe Sou uma criatura, uma beira Desenso seu veloge Ver a morte constantemente, visivelmente muda Um aspecto diferente do meu corpo se situa Monstro agassado, levar aquele garoto Uma puta palhaçada, tentar mexer comigo Então negue sua oferta, não quero beber ninguém Só quero caçar a porra toda que começa no contigo Intervenha um herói Não tenho medo nenhum Deboche da sua cara Pois mais forte eu só tenho Preciso Recuperar, então eu vou correr Mas essa dor Será mesmo que eu irei morrer Monstro e heróis, eu estou reunido O vivete do Mega Batalha, eu vou resolver Serve ao pilo, isso tem o que digo Tirei para cima de quem fica no caminho Era eu vilão, moleque, esse é o momento Eu vou mudar sua visão, então fica me vendo Contra o rei de todos os monstros, eu tô só me divertindo Que pouco e pouco se vai ver, meu limitador explodindo Tudo muda em um momento Nesse momento é monstro Deixo minha humanidade ir de longe Agora vigente, garoto e torno mesmo monstro Absoluto Eu sou caído da puta por esse mundo Eu imagino se você tem os dias cedo, escondido Eu sou o meu limitador Quanto mais tem a paz, mas eu me torno mais fora Com toda certeza vou me tornar o mal que tanto procuro E até esse dia chegar, ó, como um monstro se pilotou Como um monstro Como um monstro Não tenho nada a temer Pelo menos não era pra ter Mais um aperto no peito que Algo que eu estou deixando passar Quem é você? A pergunta é quem é você? Quem sou eu? Deixa eu te explicar Aquele que se tornará um novo solo Aquele que irá afundar a humanidade em dor Todos vocês irão ver que meu poder é um absurdo Eu sou o monstro, garoto Você fala, esse cara, que pressão é razão Mas pra nada muda a verdade Vou acabar com esse merda Lembrei o careca misterioso que dava de cara direto comigo Mas que descuido o meu Esqueci do alvo que era a prioridade máxima Garoto, como você esqueceu Eu não tenho direito de depender ação Mas esse cara aí é absurdamente vó Em resposta a minha raiva, meu gosto se transformar Ah, moleque, você que tá vivo Mas ainda não entendo por que você tá me chamando Não sei nada parecido de ler comigo Então presta atenção, seu pirralho de merda Estou prestes a mudar o jeito que você vê a vida Tenha paz e a lição Então vamos nessa O mal vem sendo bem Chegou o dia Não me faça rir, cara Cala sua boca O tempo passa e fique A situação tá louca Então lute comigo Não se faça De deteado Xuxi O meu forte é aumentado e o morro está indo além Xuxi O que é que? Tai Raquel Esse é o punho de Deus Garota-me mais forte Forte não Mas Cosme Seja um lugar O meu forte é aumentado e o calor Dá pra me errar Mas não sai do amor Naquele momento eu vi Que eu me tornei tudo Naquele momento eu consegui Rular o sol Quem diria que eu consegui liar o bem Só que tá perto de mim todo mundo aqui morre Mas falta algo pra ele lutar sério contra mim Vamos logo então atravessar esse vlog Chegou o meio tarde e não foi Toma isso pra você Vamos sair do amor a sério Lute a sério pra vencer Mal Absoluto Gente, não sei se você tá muito alto com esse mundo Imagina só se Deus te aceitasse porque não Pronto, meu limitador Pode quase ter a paz Mas a vida não é só Só um lugar Jagu peg my E vou continuar É uma cosa É uma coisa